Eu encontrei Eu encontrei, eu encontrei Esta alegria que eu tanto procurei E não deixei, e não deixei De ser quem sou, por isso ela me amou A vida é simples, a vida é bela A vida é boa para quem quer vivê-la A vida é simples, a vida é bela A vida é boa para quem quer vivê-la Eu encontrei, eu encontrei Esta alegria que eu tanto procurei E não deixei, e não deixei De ser quem sou, por isso ela me amou Eu encontrei, eu encontrei Esta alegria que eu tanto procurei E não deixei, e não deixei De ser quem sou, por isso ela me amou Eu deixei tudo, para ficar com ela E aproveito tudo, pois não quero perdê-la Eu deixei tudo, para ficar com ela E aproveito tudo, pois não quero perdê-la Eu encontrei, eu encontrei Esta alegria que eu tanto procurei E não deixei, e não deixei E não deixei, e não deixei De ser quem sou, por isso ela me amou Eu encontrei, eu encontrei Eu encontrei, eu encontrei Esta alegria que eu tanto procurei E não deixei, e não deixei E não deixei, e não deixei De ser quem sou, por isso ela me amou Eu encontrei, eu encontrei Esta alegria que eu tanto procurei E não deixei, e não deixei De ser quem sou, por isso ela me amou Eu encontrei, eu encontrei Eu encontrei, eu encontrei Esta alegria que eu tanto procurei E não deixei, e não deixei E não deixei, e não deixei De ser quem sou, por isso ela me amou E não deixei, e não deixei